Tô, vamos lá, Deus ajude que não se esborrate Vai menino Vai atropelar ela O Alex, você sai da frente Segura forte Tem que se segurar, né Jansen Até que fez alguma coisa Aêêêê Aêêêê Vai lá, Lênia Tem que vir de lá pra cá Que é melhor Aêêê, Alessia, Tarzão e Jansen É, a macaquinha Meu Deus do céu Peraí, bateu na cabeça Vem cá, vem cá Viu Alessio, eu levantei o banco Melhorou, esse aí melhorou Agora melhorou